Olá, meus amigos inscritos e membros do canal, Spook Houses, Casas Assombradas, voltei! Vamos continuar a nossa análise da casa do Kurt Cobain, Cobain com mal, Cobain com mal, piadinhas à parte, eu gostava de Kurt Cobain, gostava do Nirvana, mas, infelizmente, né, vida curta, fazer o que? Tinha muito sucesso, menino, menino talentoso, até que, né, levava um jeitinho ali, brincando com os velhão, mas, infelizmente, acabou cometendo um suicídio e deixou ali a mulher, deixou o filho, deixou a casa, deixou todo mundo com um ponto de interrogação na cabeça, dizendo, porra, ou, como diria o Faustão Pombo, né, porra, porra. Bom, aí nós temos o nosso queridíssimo Ronin, que foi lá e explorou a casa de Kurt Cobain pra ver se realmente o que tinha sido deixado em termos de patrimônio. A casa está lá, abandonada, muitas pessoas iam tirando foto, filmando, gravando e tudo mais, e o Ronin foi um deles. Pelo que eu vi no trailer, ou seja, no começo, na parte 1, porque essa é a parte 2, na parte 1 nós tivemos uma, não sei, uma menina lá que levou o famoso Radin, o Spirit Box, ou o X-Spirit Box, como eu falo, levou lá o X-Spirit Box pra tentar se comunicar com algum espírito, o que é de veras errado, mas eu irei explicar isso no momento correto. Então nós vamos buscar aqui entender o que está acontecendo em termos de espiritualidade neste episódio. Pra aqueles que não sabem o que eu estou falando, assistam a parte 1, não peguem o bonde andando, então parem este vídeo agora e voltem para a primeira parte e vocês vão ter a resposta sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo, o porquê dessas análises, o que podemos analisar ou não e tudo mais. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Chris! O Chris vai aparecer aí junto com o Brela. Chris! É, tá bom. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Isso aqui, vamos lá. Pra aqueles que assistiram a primeira parte, sabe o que eu estou falando. Nós temos um obsessor de vícios aqui, ok? O mundo espiritual, ele é repleto de energias curiosas. Nós temos formas de pensamento, nós temos espíritos que são, vamos dizer assim, a matéria-prima do espiritismo, não é mesmo? Piadinhas. Mas nós temos coisas que vão além só dos ditos espíritos que nos acompanham. Nós temos presenças mais complicadas de se lidar e que estão intrinsecamente ligadas à nossa própria natureza. Nossa natureza física, emocional e mental, tá? Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, então nós temos obsessores que são, eram pessoas que viveram uma certa época e que faleceram e que estão vagando por aí. Tio Spooky, nesta gravação, Kurt Cobain está aqui? Não. Não está. Eu deveras estou analisando só uma casa. Não sei se realmente esta é a verdadeira casa de Kurt Cobain. Por quê? Porque não consigo ver essas energias. Lembrando, a morte dele foi o quê? Há 10 anos atrás? Eu acho que por aí, não é? Eu não lembro quando foi a morte de Kurt Cobain, mas a energia dele não está aí. Mas nós temos obsessores que estão ligados à energia da casa e que remetem já a três características. O uso de drogas, que é exatamente esta energia que está aqui. Nós temos um obsessor de raiva na sala e um obsessor de atividade mental ou de que está ligado a, vamos dizer assim, relacionados a problemas mentais. Esse trio parada dura, ou seja, essa combinação desses três obsessores, remetem realmente a uma pessoa que possui, além de vícios descontrolados, pois nota-se de maneira clara a presença desse obsessor de drogas, não é um obsessor que está escondidinho, não. É o cara que dá a cara para bater mesmo. Significa que a droga era comunitária nesse ambiente, a droga ela trafegava tranquilamente aí dentro dessa casa. Os picos de raiva, isso quem é usuário de cocaína, quem atende pessoas de cocaína ou as drogas um pouco mais, vamos dizer assim, pesadas, sabem que essas pessoas elas possuem um descontrole elevado. São drogas que mexem muito com o sistema nervoso do indivíduo e transformam essas pessoas em seres extremamente agressivos. E o de energia mental que realmente afeta as noções de realidade de quem morou aí. Então inverte-se essa questão das percepções de realidade, ou seja, qual é o mundo real? Cara, assim, todo mundo já sonhou em ser um rockstar, um popstar, sei lá, uma pessoa que fosse famosa. Essa noção entre ser famoso e a realidade de qualquer indivíduo tem um pulo do gato, ou seja, uma vida básica normal para um cara que entra na fama e perde completamente o controle. Quando ele passa para este grupo de pessoas famosas e que perde o controle, dificilmente ele coloca-se num lugar centrado e fala, cara, o que eu estou fazendo? Você vê, isso aconteceu com o Red Hot Chili Peppers, isso aconteceu com o Aerosmith. O Aerosmith, por exemplo, tem um CD deles que eles não lembram nem de ter gravado, de tanta droga que eles consumiram. Guns N' Roses, que falaram que era, assim, era completamente descontrolado ser uma pessoa que trabalha com Axl Rose ou com Slash, o Easy, que era o baixista, né? Você teve lá picos de descontrole emocional absurdos da banda. E assim foi, o rock'n'roll americano é o extremo, as pessoas não têm mais noção da realidade. Elas só quando perdem tudo ou são internadas em uma clínica de reabilitação é que elas entendem o que aconteceu. Porque a droga consome monstruosamente, né? O primeiro guitarrista do Red Hot Chili Peppers morreu de uma overdose absurda e conversando com a banda, vendo as entrevistas, você vê como aquilo mexeu, né? Com o Flea, com o Anthony Kidds, você percebe que aquilo foi algo que eles não sabiam que estava acontecendo. Não sabiam. Só quando o cara morreu é que eles perceberam que tinham erros e que aquilo tinha que ser corrigido. O excesso de drogas, a loucura, a psicodelia daquela época, seja dos anos 90, dos anos 2000, ela tinha que parar um pouco. Mas existem bandas que até hoje são levadas para esse caminho, tá? Então são essas figuras que aqui estão. Nós temos sim a presença desse ser ali. Limpando aqui minha bicicleta. Olha, exatamente. Look at that. É uma casa de veras grande, né? Aqui. Ele está exatamente aqui. Aqui. Perfeito. Perfeito. Esse daqui é o de raiva. Tá? Engraçado os arquétipos, né? Porque ele se apresenta como uma figura alta. Ele é bem alto. Tá? E ele é interessante porque ele observa a pessoa parado. Ele não se move. Enquanto de droga, ele trafega livremente pelo cômodo. Aqui não. Esse obsessor aqui, ele consegue claramente ficar observando a pessoa. Ele não se move até entender o que esse ser está fazendo nessa casa. Tá? Ele está aqui. Uma casa de dois milhões de dólares. Eu compraria uma casa muito mais legal que essa grana. Principalmente aqui no Brasil, né? Ele está aqui. Aqui. O amigo dele aí, Chris, eu não sei se é homem ou mulher. Pode ser Christine. Mas se perdeu. A Chris. É a menina. Respira porque a subida ali eu já vi que a escada é tensa. O que é isso? Ela está com uma garrafa de vodka. Vocês são tudo doido. Quando eu falo para as pessoas, não façam isso. Não entrem na casa de casas abandonadas. Vocês não sabem que tipo de energia que está lá. Quem eram realmente os moradores. Tá? Está aqui, ó. Tá? O obsessor está de pé olhando para os dois. Ele está aqui atrás. Imagina você, legal, né? Gravando, tipo, Porra, está na casa do Kurt Cobain com o mal, com o bem, com o mal. E de repente, você está imerso a energias que pertenciam ao Kurt Cobain. Ou seja, toda a energia de raiva, de inquietação, os distúrbios emocionais, tudo aquilo que realmente afetava o Kurt Cobain está nessa casa. E aí? Você acha que você vai ser submetido a isso ou não? É a mesma coisa que ficar numa aula psiquiátrica, por exemplo, com pessoas que têm essas enfermidades claras. Você está submetido a essas energias. Você pode ser influenciado por meio dessas energias. E ele está aqui, ó, observando, tá? O obsessor está lá. É, ele deu a volta. Ele está ali. Quem realmente tem essas percepções sensoriais que são mais aguçadas ou já são médiums que trabalham em centros espíritas, seja espírita kardecista, de umbanda, quimbanda, candomblé, vai ter essa percepção. Então, você olha para o ambiente, olha para os dois, descolhe a sua percepção dos dois e começa a olhar o ambiente. Você vai ver que tem alguma coisa que te chama atenção para esse lado aqui. O seu ponto focal deixa de ser os dois para perceber que existe algo realmente aqui. Tem algo ali. Ela está falando que ela acha que o Kurt Cobain não cometeu suicídio. O que foi? Mataram ele? Kurt Ney, que é a mulher dele. É verdade, né? Kurt Ney. Vamos ver aqui. O vocalista líder do Nirvana foi encontrado morto com um tiro em Seara. Essa casa, então, é em Seattle. Curioso. Eu achei que o Kurt tinha se matado numa casa na Califórnia, alguma coisa assim. Isso aqui é em Seattle. 28 anos. E ele se matou com um tiro de calibre 12, shotgun. Né? Que foi encontrada perto do seu corpo. Olha só que absurdo. Ele tinha, meses antes, ele tinha saído de um coma num hospital, Rome Hospital. Ele tinha saído de um coma depois de uma overdose de bebidas e drogas. Que coisa, né? Mas eu queria saber o ano que isso aconteceu. Eu não lembro. 1990 foi quando deu o ápice do Grunde nos Estados Unidos. Foi em 1990. 27 anos, 28 anos. Vocês estão chegando a um acordo aqui na idade da pessoa, tá? 1991 foi a fama do Nirvana. Quando ele surgiu, quando criou o Smells Like the Spirit. O surgimento do Grunde, né? O nascimento do Grunde. A Courtney Love, que é a esposa dele, que eu tava tentando lembrar o nome, eu não lembrava. Ela era vocalista da banda Hole, verdade. Tá? Eu tava lembrando do We Pretend We Were Dead. Que era outra banda dos Estados Unidos de mulheres, que era bem legal também. Bom, tá aí a matéria do Kurt Cohen. 1994 foi quando ele morreu. 9 de abril de 1994. Ela tem uma tatuagem de um fantasma no dedo. Olha que curioso. Ah, ele tinha uma outra casa em Hollywood Hills. Ah. Agora sim. Eu já tinha visto gravações ao redor da casa. Eu tava achando estranho. Eu falei, eu tive a impressão que ele tinha uma outra casa na Califórnia. Tá aqui. Tá? Ele tinha duas casas. Essa era a casa de Seattle, que ele acabou se matando, né? E aí ele tem uma outra casa na Califórnia. Olha só, isso aqui é a casa do lago dele. Que legal. Ela vendeu a casa. A filha vendeu a casa. Ele tinha uma filha com a Kornilove e vendeu essa casa. Foi essa casa aqui que eu vi as imagens de fora. Eu não vi as imagens de dentro. Tá? Parece que ninguém filmou. Tá? Então, de novo, nós temos duas casas. Esta era uma casa que ele tinha e uma outra casa em Hollywood, lá na Califa, né? Los Angeles, que também era habitada. Só que eu não sei qual que ele morreu. Até então, aqui nós não temos uma energia da morte de Kourtney Cobain. Nós temos só os obsessores. Provavelmente a energia da morte tá na casa... Eu acho que ele se matou naquela casa. Não aqui. Eu acho que ele não se matou aqui, tá? Porque eu acho. Primeiro porque eu não estou identificando energias da morte dele. Eu estou identificando energias que são factuais a comportamento do Kourtney. Do Kurt Cobain e da Kourtney Love, né? As dois que eram maluquetes. Então, aqui nós temos esses obsessores. De novo, como eu falei na primeira parte do vídeo, existem energias da casa. Eu estou analisando a casa, tá? A casa, então, que traz o arquétipo de pessoas baseadas naquele princípio daqueles obsessores que estavam lá. Se realmente o Kourtney, o Kourtney, o Kurt Cobain morreu aí nessa casa, a energia da morte tinha que estar aí presente. A energia dele. Mas não consigo pegar o resíduo da energia dele. Tudo bem, ele morreu em 1990 ali, em 1994. Já faz muito tempo essa morte, né? Agora, provavelmente a outra casa que ela acabou vendendo, a filha acabou vendendo, eu acredito que deveria ter muito mais coisas interessantes, elementos mais interessantes para a gente poder analisar. Essa casa aqui é uma casa que tem uma energia residual. Eu não consigo ver a energia real da morte dele. Ele pode ter morrido naquela outra casa, tá? Ah? Ah? Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi essa parte. Ela estava falando que parece que tinha alguns objetos pessoais dele aqui na casa e tal, mas como a casa está meio que aberta ao público, né? A galera foi aí e deve ter levado um souvenir, souvenirs do Kurt Cobain para casa. Largaram o refrigerador do Kurt Cobain aí na sala, hein? Ninguém quis. Ah, rapaz, não tem nada aí. Tem uma mostarda. Isso aqui é mostarda. Acho que alguém não gosta de mostarda, largou aí. De quando que é a prazo de validade? Essa aí é o que que é? Foi a primeira casa. Como é que é? Porque this was his first home to ever one. Foi a primeira casa dele, mas eu acho que ele ficava muito mais na outra, viu? Ele falou que ele vai depois filmar o Closed, que era o quarto, um lugarzinho, um cômodo onde ele gravava, onde ele fazia as composições. Vamos ver também se tem alguma energia interessante lá. O que é? O que é? O que é? O que é? É um dragão. Parece um dragão de cômodo, né? Dragão de cômodo isso aí. Não, não tem nada aí. Vamos pra lá, menino. Ele é pra esquerda. É, não. Aí ele tá imaginando coisas. Se eu aperto nele, aparece uma porta, abre uma porta. É, tem. Aqui tem algumas energias residuais, mas... Essas aqui são mais formas de pensamento que ficaram. Deve ter alguma coisa nesse Closed aqui, sei lá se é um Closed. Acho que é um armário. Abre esse armário aí. Vamos ver o que tem dentro. O que é isso? Leva pra fora? Não consegue abrir? Não, não tem nada aqui. Era uma lâmpada, que legal. Nunca tinha visto, né, amigão? Não quero ver lâmpada. Mostra essas coisas pra nós. Vai! Quero ver os Beetle Beetle. É, é estranha. É, é estranha. Não, é uma energia residual que tá aqui ainda. Você vê muito rastro de obsessores Muita energia de pessoas que entraram e saindo da casa O obsessor de vícios Quer dizer, você tem muita energia em volta Mas, de novo, você tem as energias que eram realmente De pessoas que tinham aquele comportamento de drogas Problemas de raiva e tudo mais Mas, também, atrapalha bastante essas energias De pessoas que entram e saem desses ambientes Desse ambiente em si Porque mistura 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 O obsessor, ele realmente ainda está aqui Ele se move muito lentamente pelos cômodos O obsessor de raiva, ele tem uma mobilidade muito maior Está observando o comportamento deles Mas, é engraçado Como a casa, ela tem uma energia muito densa Ela tem uma energia Que, além, obviamente, das formas de pensamento Que as pessoas projetam para o ambiente Colocando essa condição de Pô, é a casa do Kurt Cobain Olha só, droga, se matou Bad energy e tudo mais Quer dizer, nós temos uma mescla de formas de pensamento Das pessoas que estão projetando essa energia E, claramente, das energias da casa Que se mesclam Por parte dessas pessoas que entram e saem Cara, é complicado Não é tão legal, né O legal seria pegar Infelizmente, falando dessa maneira Um vídeo da polícia Mostrando a casa do Kurt Cobain A casa real Que ele cometeu o suicídio Claramente, sem o corpo do Kurt Mas, as energias da casa verdadeira Ali, gravada pela polícia Mostrando o minuto, né Ou horas depois que o corpo foi retirado Mas, tentando Mostrar a evidência Retirada do corpo e tudo mais Para você poder verificar Claramente o que estava ao redor do Kurt No dia Ou Ali, junto à sua morte, né E isso, sim, seria interessante Aqui, a gente tem uma mescla muito maior De obsessores Que são Ligados À energia daqueles que frequentaram Essa casa E dos seus moradores Na época Eles estão esperando esse cara voltar Eles estão esperando ainda O consumo de drogas Ou a possibilidade de se conectarem A uma outra pessoa E saírem daí Isso também pode vir a acontecer Tá A possibilidade de eles utilizarem Qualquer pessoa ali dentro Que seja uma energia Vamos dizer assim Muito parecida Com a que eles esperam encontrar Que tinham esse elo Com os moradores dessa casa Ou mesmo com as pessoas Que frequentaram essa casa Para poder cair fora Então, eles estão cometendo um risco Estão dentro de um risco enorme Enorme Não tem grafite at all E mostra que as pessoas Que exploram aqui Respecite o lugar E eu espero que Que isso seja assim Para muito tempo Porque É um grande É um grande Nossa, que legal Ele foi na casa do Bruce Lee E, sim Você sabe Há tanta história Para esses lugares O Bruce Lee Bruce Lee era um cara muito legal Dizem que ele morreu Por causa de uma alergia Que ele teve É um medicamento Que deram para ele Não sabiam que ele era alérgico E ele acabou tendo Uma complicação E acabou falecendo Outros falam Que o Bruce Lee Foi assassinado Até mesmo O filho do Bruce Lee Que acabou morrendo Na época Eu acho que foi Na gravação do Corvo No seriado Trocaram as balas Da arma E acabaram matando Ele de verdade Eu acredito que foi isso Faz tempo Essas histórias Faz tempo Aqui devia ser A livraria do Kurt Eu não acredito Que o Kurt Tinha uma livraria Mas Aqui deveria ser Onde ele guardava Sei lá Muitos objetos Pessoais dele Está destrancada Mas embaixo Está com Uma placa de metal Travando a porta Olha a aranha Aranha O lugar está todo Todo abandonado Cheio de poeira Cheio Kurt Cobain Está escrito Saiu o banheiro Não tem nada Para a gente Que engraçado Tem uma ratoeira A casa está abandonada Mas tem uma ratoeira ali Ele acha que esse lugar Ali onde ele estava Era a cozinha Realmente Você percebe Que tem energias No ambiente Você percebe Mas de novo São energias fortes De quem morava aí Bem como Energia daqueles Que entraram E Influenciaram o ambiente As portas Estavam travadas Com metal Essa porta aqui Foi arrombada O metal ainda está aqui Eles forçaram A entrada Essa porta aqui Foi arrebentada Olha o metal aqui embaixo Para segurar as portas Está vendo A gente teve aí Alguém que forçou Para entrar nessa casa E gravar Bom Espero que não tenha sido Nem brasileiro Que faz arte Muita arte Mas é isso A gente vai fazer Aquela pausa Essa peca E depois nós vamos Para a última parte Eu espero Que é onde ele vai subir E vai fazer A comunicação Com os X-Spiritos Usando o X-Spiritbox Pelo menos foi isso Que eu vi Na parte inicial Do vídeo Naquela primeira parte Que eu espero Que vocês tenham assistido Antes de ter parado Para ver este episódio Tá bom? Bom A gente vai fazer Essa pausa marota Só recadinhos finais Todo mundo aqui sabe Que eu, o Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta Alternativo Sou licenciado Nacional e internacionalmente Por institutos Que me habilitam Me capacitam Para que por meio De técnicas alternativas A gente consiga Complementar A medicina tradicional Ok? Tratamentos físicos Emocionais Mentais Aí entramos No critério espiritual As limpezas de casa E as análises de casa Sendo esses Só os únicos serviços Que prestamos Não me mandem Solicitações Para achar Cachorro ou gato perdido Chave de casa Chave do carro Ou falar com pessoas mortas Nós não fazemos isso Nós não damos conselhos Não damos orientação Tudo o que vocês precisam saber Encontra-se publicado em vídeo São mais de 1500 vídeos Publicados no canal Então explorem o conteúdo Aqui colocado para vocês Tá bom? Bom Para aqueles que querem passar Por esses tratamentos Ou as limpezas E análises de casa Devem encaminhar um Um e-mail Que é para o Limpezadecasas Arroba gmail.com Esse é o único e-mail Que nós atendemos Limpezadecasas Arroba gmail.com Lembrando que tudo é feito A distância E devidamente cobrado Bom Para aqueles que querem Ajudar o canal Nós temos dois sistemas De doação O deles é o programa Seja Membro Onde você clica aqui abaixo Torna-se membro do canal Doando 8 reais Para que a gente continue Firme e forte Aqui na plataforma E o sistema Paypal Que também encontra-se Aqui abaixo Só copiar o link Jogar no seu navegador E aí você vai ser Direcionado a uma página Que você pode doar O valor que você puder Que isso nos ajuda Muito aqui no canal E por último Nosso site Casasassombradas.com.br Com muita coisa legal Para vocês Vejo vocês então Na parte de cima Dos cômodos Vamos ver o que vai acontecer E bons sustos A todos nós E bons sustos